oi pessoal olha eu aqui de novo eu sou marco né você já sabe aí bom dia boa tarde boa noite olha eu aqui de novo e para quem é novo no canal aí você vira a vinheta aí ó minha primeira vez a primeira vez né pessoal fazendo a vinheta aí ontem eu dormi três horas da manhã tentando fazer uma vinheta editando e chamar a cachanga para lá e para cá e aí fiz essa pequena vinheta que tenha gostado mas tem muita coisa melhorar foi apenas a primeira né então vocês que viram aí se gostou daquele lá que não gostou também aperte aquele like né e antes de assistir o vídeo não se inscreva no canal você vira o meu estraga lá quem não viu se passou volta lá no vídeo lá no início do vídeo vai estar mostrando meu estraga vai lá me segue quiser conversar comigo vai lá no direct e eu tá respondendo todo mundo pessoal e aí hoje hoje minha mãe tá no preparativo aqui né para fazer de salgado para minha sobrinha que aqui é a filha da eliziana que fez o vídeo comigo anteriormente ontem então hoje ela cozeu arroz só que aí é um cozeu feijão deve dar demanda né fez 200 salgado foi 200 não foi 200 salgado hoje ela sozinha né que eu tava trabalhando no meu pai acho também e aí eu falei esse frangozinho aqui ó e resolvi comer o pirão eu gosto de comer esse pirão aqui com jabá né a famosa chá que só que não temos aqui então eu vou comer com franguinho aqui ó com tomate cortadinho e coentro e a saladinha de opa até esqueci de botar saladinha de alface então um beijo e vamos comer aqui ó e esse pirãozinho aqui pessoal eu comia muito na roça com o jabá e ela vira aqui ó e aí voltei aqui aí se botar um irmãozinho e aí vamos comer né e aí é uma comida simples mas é boa e aí e tal e acabasse que eu não sei saborar né pessoal o pirãozinho eu fiz com água água morna botei um pouquinho de sal daí aquela chá mistada é muito bom e aí tu bota o coentrinho um coentinho e você bota a cebola eu acho que acabou não achei mas tu bota aí um tomate um coentro e aí meus amores hoje eu vou tá indo no colégio né e aí meus amores hoje eu vou tá indo no colégio né para resolver a situação e eu sei que você quer ver né se eu perdi de ano se eu passei e aí até agora se ela não me deu resultado aí eu vou hoje lá à noite para ver como é que vai ficar da vez que eu fui tava fora do sistema e também tá pegando certificado né caso eu passei e aí eu vou então dá uma continuidade de jeito de agora dando continuidade se eu perdi de ano né porque também eu tenho que ver logo porque eita misericórdia o rapaz quando eu como o frango já cai no chão viu o frango e o frango que eu como cai no chão e essa vez não dá nem para disfarçar dá para ver resultado pessoal porque se eu perdi aí eu dou continuidade continua ao colégio né como não deu resultado eu tô meio nessa pendência ó um cachorro mesmo eu não passo de um cachorro o que você não é o que eu não quero o que é o que é o que é de novo Hum! Vai? Não vai, não vai. Não? Eu sabia que não vai. Ó. Ok. Diego! Diego! Cadê meu osso? O que? Meu osso. Vai lá, hein? Viu o clima de quente, hein? A gente tá pelo lado. Eu sabia. Depois o telefone, assim... Apera na boca? Hum. Tá bom, pessoal. Tá bom, pessoal. Aqui, né, pessoal? Fazer a gente pra sobremesa pro final. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum? Hum? Você fez por tu? Hum? Eu falei o que ele ia ver bicho. Vai lá. Viu o bicho. Hum? Eu falei o que ele ia ver bicho. Vai lá? Viu o bicho. Tá bom. No contrato, a gente vai se levar a tudo. É. Mas ainda tem... Lá é nove. Chegou mais um hoje. Não, eu sei. É necessário que não for, né? Porque ainda tem, né? Ainda tem só isso aí, né? Você já falou. Hum. Depois chega na hora que ele tem essa cara de poder. Na hora ele... Vem aí. Hum. Eu nem ia gravar, pessoal. Só que aí, né? É um vídeo. É um oi. Eu acostumado todo dia, né? É um vídeo da gente, então... Não, tem que deixar de gravar. E aí e aí e aí e aí e aí e aí e então pessoal esse vídeo de hoje espero que tenham gostado um beijão em todos vocês curta com mente que se inscreva no canal um tchau e até mais fui